Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vou fazer aqui um recheio para bolos. Então pessoal, vou mostrar um ingrediente para vocês que aqui pessoal eu tenho 500 ml de leite, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma gema, tem duas colheres aqui cheias de maisena, aqui pessoal eu tenho uma xícara e meia de gota de chocolate branco. E aqui pessoal eu tenho baunilha, então pessoal eu vou colocar aqui, nessa panelinha, nossos ingredientes. E aqui eu vou colocar pessoal o amido, que é a maisena, o creme de leite pessoal é por último, viu? Que também é nossa gema, eu tirei a película dela, ali aquela coisinha branca que ela tem. E aqui pessoal, o nosso leite condensado. Eu vou espremer a caixinha aqui para aproveitar o nosso conteúdo. Então pessoal, vamos colocar aqui umas gotinhas aqui, mais ou menos uma colher. Aí mexe bem para dissolver o amido, a nossa maizena. Agora pessoal, vou levar ao fogo. Quando eu estiver bem, soltando da panela, aí eu mostro para vocês o ponto. Então pessoal, está aqui no fogo, estou mexendo, tem que mexer, pessoal, sem parar, viu? Mexe com o fogo médio, porque senão, vai empilotar e não fica legal o nosso recheio. Então pessoal, quando eu estiver já férias, eu mostro para vocês. Então pessoal, está começando a engrossar aqui, o nosso recheio. Está vendo? Aí já já mostro para vocês. Então pessoal, já está fervendo aqui. Olha só. Já cozinha mais um pouquinho. O fogo está abaixado, bem baixinho, pessoal, bem baixinho. Vocês abaixam o fogo para não se queimar, tá bom? Porque ele fica borbulhando e depois pula para cima e é perigoso queimar, tá bom? Então pessoal, olha só. Cozinha bem cozidinho. Já está bom já. Então pessoal, vou desligar o fogo e vou retirar, tá bom? Então pessoal, agora eu vou adicionar o nosso chocolate branco. Vou esperar deixar ele dissolver por completo. Então pessoal, já dissolveu aqui o nosso chocolate. Agora eu vou adicionar aqui, pessoal, o nosso creme de leite. Olha só. Adicionar aqui o nosso creme de leite. Vai ficar saboroso, gostoso, gostoso o nosso recheio. Então pessoal, já dissolviu o nosso creme de leite. Eu vou colocar aqui nesse recipiente, pessoal. Mostra para vocês já o que. E aí vou colocar ele aqui, eu fiz aqui. Prontinho o nosso recheio. Então pessoal, aqui está o nosso recheio. Lembrando pessoal, que aqui agora eu tenho um plástico aqui. Vocês que tem plástico, filma aí, vocês colocam aí, viu pessoal? Então pessoal, deixa eu falar para vocês aqui antes de colocar. Eu vou terminar o vídeo assim, mas você pode confiar, viu pessoal? Que vai ficar ótimo esse recheio. Aí pessoal, vocês colocam aqui por cima e levam à geladeira para ficar bem frio. Ele vai ficar bem firme, viu pessoal? Então pessoal, aqui, eu espero que vocês gostem. Eu vou colocar aqui, pessoal, para vocês verem. Aí terminei o vídeo com vocês aí. Aí eu não tenho aqui o plástico fio, mas vocês aí colocam aí um desse saquinho aqui de mercado. Aí eu gosto, porque é bom colocar aqui, pessoal. Aí vocês colocam aqui, ó. Bem rentinho, para não criar película, para não ficar seco. Então pessoal, é isso. Então pessoal, espero que vocês gostem, pessoal. Desse recheio maravilhoso. Pessoal, espero que vocês gostem, tá bom? E até o próximo vídeo, pessoal. Deus que abençoe a todos. Faça aí, pessoal. Faça aí na carne de vocês, que vocês não vão se arrepender, pessoal. Então pessoal, aqui, ó. Então pessoal, espero que vocês gostem. Faça aí, pessoal. É delicioso, pessoal, esse recheio. Então pessoal, inscreve no meu canal, pessoal. Ative o sininho, recebendo as notificações. Que toda receita que eu fizer aqui, vocês vão ver aí o meu conteúdo, né? O nosso trabalho, que vocês têm me acompanhado. Então pessoal, ative o sininho, tá bom, pessoal? Pessoal, e até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau.